Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno. Vamos jogar hoje Trofeas Quest 2. É, o primeiro lá, todo mundo gostou. Vamos fazer a segunda parte aqui agora. Quero agradecer aqui a todos os inscritos, fazer parte da família Skylid aí. Valeu galera pela força. Vamos começar aí. Essa parada doida aqui é. Nossa tem 20? É isso mesmo? E aí, eis a questão. Vou liberar quem? Porquinho da índia. Um pato meio esquisito. Uma galinha. Um pato que é um pato. Ah vá. Não, é um pato que é uma galinha. Tá bom, vocês entenderam. Que isso? É uma pomba gorda. Uma pombinha gorda. E daqui? É o Piu Piu. Lembra do Piu Piu? Vamos liberar isso aqui. De primeira velho. E aquela música doido lá do primeiro Trofeas Quest. Olha lá, se ligar. A batida, a batida. A batida. E aí? Eu tenho que entrar. Como é que eu faço? Que isso? Que putinada que você deu, hein? Aqui. Não. Arrisadinha. Agora eu posso entrar. Não, 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 não. É as três, as três. Ó, uma, duas, três. Agora vai. Não. Ah, tem outra aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Ah, não entendi. Foi nada, viu? Ah lá, pode passar tu. X. Nossa, morreu, véi. Desliga o flash. Não, não desliga. Não, não, não. Não, não. Ah, vá. Você tá rindo do que aí, ó? Troll. Safado. O que que é isso aqui em cima? Não é nada? Não, não é nada? Ah. Que que, ó? Que que é isso aqui, véi? É um pato? O que 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 é isso aqui? É o bicho do Troll, né? Olha ali, olha ali. Olha a lua. Olha a cara da lua. Lua tá feliz pra caramba. Ah, nuvemzinha safada! Ah, cara, nunca ouvi uma nuvem rindo. Que negócio estranho. Aqui, 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 aqui. Não entendi, cara. Faz assim, faz assim. Não, 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 não. Eita, peladinho aí, tem uma tarjinha preta aqui. Tomando banhozinho. Nossa! Amanhã vou ter que comprar um mozo novo. Hoje não aguenta mais não, cara. Vai! 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 Ah! 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 Se lascou, patinho. Que isso, troll? Morreu! Ah, seu trô safado. Tá, ou seja, não dá pra clicar nele. Se eu clicar aqui, eu também me lasco. Caraca, cara. cara eu não entendi nada sério eu te juro eu não entendi de onde saiu aquela galinha aquele pato galinha esse pato galinha aqui é galinha mas parece um pato é você só digita o que que você quer também passar com uma armadura no detector de metal ah vai sim para lá aqui ó aqui ó não não aqui vai rápido aqui vai rápido tanto faz legal você só digita você só digita nossa portaria e aí 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 falando que a noite e a noite o pessoal fica doido os caras ficam doido para quem viu o vídeo do que fazer forest larges ou Cara e doido é agora ó ó só ficar nesse jeito aqui lute tá todo mundo Eu li o que delícia vai todo mundo doido Ai ai de cada um eu tenho que dizer sobre isso não tem cara nada a entender. Nossa. Sobe, sobe. Sobe. Sobe, cara. O que você está fazendo lá em cima? Nossa. Coitada da galinha. Pula um, pula outro. Não, galinha. Galinha. Coitada da galinha. Boa galinha. Boa galinha. Boa galinha. Boa galinha. Boa galinha. Galinha, 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 galinha. Socorro. Help me. Eu não consigo. Ela não está indo. Ela não está indo. Ela não está indo. É isso. O jogo das cartinhas. Vamos lá. Vai ter que tirar. Não. Esse. Esse. Não. Esse. Esse aqui. Esse. 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 Esse aqui. Ah, garoto. Esse aqui. Ah, garoto. Esse aqui. Esse aqui. Não. É esse. 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 Ué. Vai sobrar um? Oh, cara. Não. Está errado isso aí. Está errado. Tem que ter outra carinha daquela ali. Deve estar escondido. Troço safado. Troço safado. Troço safado. Não. 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 Eu tenho que fazer isso aqui. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não quer ir. Espera aí. Espera aí. Não. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. 많 ara. Tchau, tchau. essa música é muito chata, aqui, aqui, faz tanto tempo que eu estou aqui, tentando, 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 mas não vai, não vai, tá, sobrou esse safado aqui, beleza, vamos lá, sai clicando, sai clicando, vou clicar aqui, essa música, troço safado, porque se eu não me engano é não, rapaz, vai, 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 sai daí, seu marido, por que você está querendo pegar essa balinha, seu besta, você é besta, você é besta, corta aqui, corta aqui, não, 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 também não, 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 Vem pegar ele mas não vai ver. Ai, 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 ai. Eu não quero. Eu vou recomeçar. Pera. De novo, de novo. Cuidado por aqui, cuidado por aqui. Ah! Não dá tempo. Ah! Ah! Não é na bala. Ah! Não vai se lascar né mano. Eu tô aí. Faz uma meia hora clicando nessa bala. E aí cai!! Ah! Sai dai trololando aqui. Sai 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 sai. Sai! 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 Já era! Sai daí! Sai! Nossa! Que brisa! Que... Já era! Olha a boquinha! Ah! Não! O que que eu tava fazendo lá dentro? Ah! Não sei! Ai, cara! 11 e 5! 11 e 5! 11 e 5, cara! É, tá tudo certo! 7 e 5! 7 e 5! 7 e 5! E? 11 e 5! 11 e 5! 11 e 5! 11 e 5! 11 e 6! Terrificio! Aí, você levanta as mãos! Ai! Ele sai e sai de si! Não, embaixo as mãozinha! Levanta! Ela tinha! Ela tinha! Ela tinha querido bem! Ela tinha querido do Si! Foi, foi, foi A mulher Tá com friozinho Entra, entra, entra Entra, entra, entra Que isso, galinha do mal Sai daí, tá me assustando Vai Ah, subiu a tempera Ok Entra, entra, entra Entra, entra, entra Corre, corre, corre Isso, garoto Tá aqui Tá aqui Ah, nunca vai tá aí Nunca vai tá aí Você é troll, seu safado Vai galinha Vai, vai Clica, clica, clica No zóio, no zóio Na bolinha preta aqui Bolinha preta, bolinha preta, bolinha preta Aqui, aqui, aqui ó Aqui não é preto Aqui na boquinha Aqui, 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 aqui Sai, sai, sai Credo, cara Que nojeira É 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 Sou mito Eu sou mito Fala sério Eu sou mito Bora, joga aí Ah, três galinha Não deu Traga no Três galinha de novo? Caraca, sou da galinha, velho Galinha do mal Galinha do mal Não vou cair mais no seu truque Aqui, 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 aqui Manual Mas tem que cair qual? A maçã? Eu vou colocar o troll Eu vou cair E aí, Zé Bora tomar uma? Bora Tomar uma? Bora Então vai Tá bom Toma mais uma Vai ficar bem longo Seu pilantra Safado Ai, caralho, onde que eu clico? Tem um monte de cachaça aqui Pera aí Essa é a cachaça Eu tô pensando que a cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do alumbic Aqui E... Tomar a cachaça da galinha Se lascou Iiii 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 Me dá essa chave aí, cara Me dá essa chave aí Chave de tesouro Nossa Pega lá Pega lá galinha Pega Galinha Galinha Ô galinha Você tem que me ajudar galinha Cai aí Momba Não Momba definitivamente não é nada Era pra tirar dele galinha Me dá Me dá Me dá Me dá Me dá Me dá essa chave aí Me dá essa chave aí Me dá essa chave aí cara Me dá essa chave aí cara Me dá essa chave aí cara Agora que eu percebi que a galinha se matou. Pega essa espada aqui, ó. Ô, galinha. Galinha. Mãozinha, mãozinha. Não. Meu Deus, cara. Esse mouse aqui não vai durar muito tempo não. Ô, moço. Por favor. Me dá essa chave aí. Bora, galinha. Galinha. Essa galinha não passa pra nada. Não, não, não tem nada aqui, 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 aqui. Não tem nada aqui, cara. Ele ficou com pena lá. Coitado. Terminei. Abre. Ah, sacanagem. Eu fiz tudo isso aqui pra ter uma galinha no tesouro. Ah, pelo amor de Deus, hein. Galera, esse foi mais um vídeo de Trollface Quest 2. 2. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí seu like. Galera, tem uma página lá no... na descrição do vídeo, no Facebook. Entra lá, ó. Tá aqui. Essa página aqui serve para o entretenimento dos games. O que que é entretenimento? É notícias? É... Enfim. É tudo que tem de game que tem aqui, ó. Games que você nem sabe. Deixa que eu curti lá. Aproveita lá para ver os lançamentos. Para ver umas zoeirinhas também. Se alguém não viu. Há algumas nostalgias também. Tipo, 007, né? Nostalgia do caramba. A Nintendo 64 nem se fala. Era muita diversão. Valeu, galera. Até o próximo. Fui.